Pessoal, tô aqui na concentração da Seleção Brasileira. Fala aí, Neymar. Para de me desconcentrar, porra. Tô aqui fazendo desabafo. Tá vendo esse garoto aqui, ó? Tá gastando a imagem de todo mundo. Ó. Usa, ele usa a imagem das pessoas. O que bem que eu faço pra vida desse moleque? Quando eu cheguei aqui, ele tava usando isso na cabeça. A gente muda, né? Melhorou, cara. Aprendeu. Agora eu tô aqui com a Thaís. Bom, desculpa por fazer vocês terem visto isso, enfim. Aí, vocês podem até quebrar o vidro do meu carro e levar minhas paradas. Vocês só não vão conseguir quebrar minha conta. É, vai vendo, moleque. O carro, tudo mentira. Não é meu. Mas o que é meu é seu e o que é seu é nosso. Olha quem chegou, né? Que saudades que eu tava de você. Olha, o cara, se me ver, para de gastar minha imagem, velho. Porra, guarda essa merda de celular e vem falar comigo. Cara, você não sabe como foi difícil esse dia sem você. Vai dar tudo certo, cara. Mas o que eu vou pagar na conta? Saudades. E aí E aí E aí E aí